A timidez é uma das coisas que mais prejudicam os candidatos nos processos seletivos na hora da dinâmica ou entrevista de estágio. Nesse vídeo eu vou te mostrar 4 estratégias de como lidar melhor com isso pra não deixar a timidez te prejudicar nos processos de estágio. As pessoas tímidas tem muita dificuldade de se expor no processo seletivo. Quem sofre com a timidez no processo é a pessoa que na hora da dinâmica não divide suas ideias, não divide suas opiniões, tá vendo que o grupo tá indo numa direção que não tá sendo muito legal, mas não fala nada, acaba não participando tanto, fica ali com receio de interromper as pessoas ou simplesmente porque tá todo mundo falando e aí não consegue entrar na conversa. Na hora de se expor pra todo mundo antes da dinâmica, de gravar um vídeo de apresentação pra empresa, de apresentar o case ou de responder as perguntas, a pessoa sofre demais e às vezes até trava nessas situações. Na entrevista então já fica com muita ansiedade, nervosismo, tem dificuldade de se vender, de gerar conexão com quem tá te entrevistando e por aí vai. E sabe o que geralmente acontece com essa pessoa? Dificilmente ela passa da etapa de dinâmica porque acaba não participando muito, não dá insumos pra quem tá te avaliando tirar ali alguma conclusão. Se você ficou em silêncio praticamente o case inteiro, pelo que vão te avaliar? Quem não é visto, não é lembrado. E se essa pessoa consegue passar pela dinâmica, dificilmente ela passa da entrevista justamente por não conseguir se vender e não conseguir desenvolver uma conversa interessante. O meu objetivo com esse vídeo é te ajudar a superar isso de uma vez por todas. Prazer, eu sou Camila Cross e fica comigo até o final desse vídeo. A primeira coisa que é importante a gente separar aqui é a diferença de ser uma pessoa introvertida para uma pessoa tímida, porque muita gente confunde isso. Ah, e eu não passo nos processos seletivos porque eu sou tímida e introvertida? A introversão e a extroversão são uma característica da sua personalidade e da forma como você lida e interage com o ambiente. Então pessoas introvertidas são pessoas que recarregam a sua bateria de energia mental quando elas passam tempo sozinhas ouvindo música, lendo livro, jogando videogame, vendo um filme. E situações são opostas, que elas precisam interagir com muitas pessoas, acaba consumindo uma puta energia mental dessas pessoas, seja ali num processo seletivo, em festas, ou naqueles momentos você precisa ficar jogando papo fora ali com pessoas que você não conhece muito bem. São pessoas que tendem a refletir mais antes de tomar uma decisão, escutam mais e preferem ter conversas mais um a um do que com muitas pessoas do mesmo ambiente. São pessoas mais introspectivas, que aprendem muito por observação e são mais sociáveis, se soltam mais com as pessoas conforme vão conhecendo mais e gerando intimidade. Já os extrovertidos, eles se sentem energizados quando socializam com outras pessoas, tendem a tomar decisões mais rapidamente, falam mais, são pessoas mais voltadas para a ação, eles pegam ali o case da dinâmica, já saem resolvendo, adoram ser o centro das atenções. Agora, timidez não é uma característica da personalidade, ela é uma emoção que afeta a forma como as pessoas se sentem e se comportam em relação aos outros. A timidez, ela pode significar que a pessoa se sente desconfortável, envergonhada, nervosa ou insegura. Às vezes a timidez pode fazer a pessoa ficar vermelha, esquecer as palavras ou mesmo tremer em situações sociais. Eu recebi esse vídeo aqui de uma aluna que não conseguia fazer uma entrevista porque ela tremia muito, ela chegou até a parar uma entrevista no meio por causa disso. A timidez também pode fazer você se afastar dos outros, ficar em silêncio, não cumprimentar quem chegar, falar bem baixinho, em vez de falar alto, evitar olhar nos olhos, preferir ficar sentado sozinho ou evitar situações em grupo. A timidez aparece na maioria das vezes em situações novas, como no primeiro dia da faculdade, conhecer alguém ou falar em público também em diferentes ambientes. Às vezes na sua casa você não é tímido, mas no processo seletivo é. Você se identifica com isso? É muito mais provável que você se sinta tímido quando você não sabe muito bem como agir, quando você não sabe como os outros vão reagir ou quando as atenções estão todas focadas em você. Basicamente a timidez é a preocupação com o que os outros vão pensar de você. E por que eu comecei o vídeo separando esses dois pontos? Porque ser introvertido não te atrapalha e ser extrovertido não te dá vantagem obrigatoriamente no processo seletivo. Primeiro que tem vagas que pessoas mais introvertidas encaixam muito melhor do que os extrovertidos, tem vagas que os extrovertidos se encaixam melhor e aí por aí vai. Segundo que ninguém é 100% introvertido ou 100% extrovertido, aí tem características dos dois, mais ou menos dominantes em situações e contextos diferentes. E muita gente acha que ser introvertido te atrapalha no mercado de trabalho, mas de jeito nenhum isso é verdade. Inclusive os introvertidos tem pontos extremamente valorizados pelo mercado de trabalho e para cargos de liderança. No geral são pessoas mais concentradas, mais focadas, captam melhor os detalhes, tem uma alta capacidade de observação e análise, tem opiniões que muitas vezes passam despercebidas pelos outros e tem uma ótima habilidade de planejamento. Mas se a timidez impede você de expor o que você quer falar, aí sim te atrapalha, do contrário não. Se você se considera introvertido, eu recomendo muito você ler o livro O Poder dos Quietos que fala exatamente sobre isso. E outro ponto é que muita gente confunde a pessoa introvertida com a pessoa tímida, mas cara, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Existem introvertidos e extrovertidos que são tímidos, e extrovertidos e introvertidos que não são tímidos. Dito isso, vamos para as quatro estratégias que você pode usar para superar a timidez. A primeira delas é tirar o peso de ser julgado no processo seletivo e entender que não, você não é especial. Muita gente fica com medo dos processos seletivos porque acha que a pessoa que está do outro lado, que está te avaliando e os outros candidatos, todo mundo está te julgando a cada palavra que você fala. E a verdade é que isso não acontece. Para você ter uma ideia, eu estava conversando com uma recrutadora da companhia de estágios que diz que em alguns momentos chegava a entrevistar 40 candidatos por dia. Muitas pessoas ficam até assustadas com esse número, porque obviamente a maior parte das pessoas não vão passar nessas entrevistas, mas aqui também está o seu maior ponto de apoio. Eles entrevistam tantas pessoas no dia a dia, que dificilmente a resposta da 33ª pessoa entrevistada naquele dia vai ser algo que vai marcar essa recrutadora para sempre e te queimar em próximos processos que você fizer. Olha, e é bem provável que essa pessoa não lembre nem de você no final do dia. Isso tira um peso enorme de você não poder cometer nenhuma falha ou ser julgado, até porque geralmente 99% das pessoas não são aprovadas nos processos seletivos e você não vai ser especial por causa disso. Segunda estratégia, parar de enxergar o processo seletivo como uma caça por eliminação, mas sim como uma busca por aprovação. Muita gente tem a visão de que no processo seletivo as pessoas estão te analisando detalhadamente para procurar um motivo para te eliminar. Que é justamente o contrário. Eu já conversei com profissionais de quase todos os sites de vagas e isso foi uma coisa unânime entre eles. O que a pessoa que está do outro lado mais quer não é encontrar um motivo para te eliminar, mas sim motivos para te aprovar. Pensa aqui comigo, quando uma empresa contrata uma dessas consultorias como companhia de estágios, companhia de talentos, 99 jobs e por aí vai, elas pagam para essa consultoria encontrar candidatos para aquele processo seletivo. As recrutadoras têm metas para trazer determinada quantidade de candidatos que serão aprovados. E essas metas são muito agressivas e estão diretamente ligadas à avaliação das recrutadoras e da consultoria. O objetivo de toda empresa é trazer lucro para a empresa, não é? Para isso, essas empresas precisam entregar um bom produto. E o produto que as consultorias entregam são bons candidatos para as empresas contratarem. Então, assim como você, o que as recrutadoras mais querem é que você passe. Elas estão ali torcendo para as pessoas irem bem na dinâmica, nas apresentações em vídeo, bem nas entrevistas, porque assim eles conseguem bater as metas deles. Então, quando você chega numa entrevista, a pessoa que está ali te entrevistando, ela quer tanto que você passe quanto você quer passar. Se você for processo pensando que eles estão buscando um motivo para te aprovar e não um motivo para te reprovar, cara, a pressão que você sente diminui para caramba. Pensa que eles não estão te julgando, eles estão tentando extrair o melhor de você. Terceira estratégia, se desafie no dia a dia e busque formas de falar no processo seletivo. O meu sócio aqui no estagiário sênior era uma pessoa extremamente tímida quando ele era mais novo e sempre que ele tinha que falar com alguém que ele não conhecia, cara, ele sofria muito. O que ajudou muito ele a superar isso foi exatamente se desafiar e se expor em situações que ele precisava se comunicar, porque aí ele ia desenvolvendo isso e quando chegasse no processo seletivo, ele já estaria muito mais acostumado. Então, o que ele começou a fazer? Ele começou a se desafiar a puxar conversas com as pessoas, começou a se expor muito mais. Ele ia ali na cantina da faculdade e se desafiava a puxar uma conversa com a moça que estava no caixa. Ele ia no shopping e se desafiava a conversar com o vendedor da loja. Na faculdade, ele se desafiava a levantar a mão, fazer uma pergunta ao professor na frente de todo mundo. Essas coisas foram fazendo ele se soltar mais e perdendo aquela insegurança de conversar com outras pessoas, porque conforme ele ia conversando, ele ia percebendo que não era nada demais. Já numa dinâmica, você pode, por exemplo, buscar um mecanismo ali para falar. Talvez uma das suas maiores dificuldades é ver todo mundo conversando e ter que interromper ou entrar no meio da conversa para falar. Mas conforme você for se desafiando em outras situações, você vai ver que isso aqui vai ficando muito mais fácil. E também você pode, por exemplo, apertar o botão de levantar a mão numa dinâmica online ou escrever no chat que você tem uma ideia e as pessoas vão te dar espaço para falar, porque elas vão ver que você está chamando atenção para falar. Antes de a gente ir para a quarta estratégia e a mais importante de todas, já deixe seu like aí no vídeo, se inscreve no canal e me conta aqui se você já teve um momento de muita timidez em algum processo seletivo e o que aconteceu. Me conta aí a tua história. A quarta e última estratégia, se prepare para o processo seletivo. Um dos motivos que mais fazem você sofrer com a timidez e ansiedade é justamente passar por uma situação que você não sabe que vai acontecer. Chega a ser muito contraditório, mas você entrou na faculdade para conseguir seu espaço no mercado de trabalho. E a forma de ingressar no mercado de trabalho é através do estágio, fazendo um processo seletivo. Mas na faculdade você tem aula de várias coisas, várias matérias que, sendo sincero, você não vai usar nem metade, nem 90% no seu dia a dia de trabalho. Escreve isso que eu estou falando. E no fim, a faculdade te ensina ali um monte de coisa, menos como se preparar para o processo seletivo para entrar no mercado de trabalho, que é justamente o motivo pelo qual você decidiu fazer uma faculdade. Se você for para um processo seletivo sem entender como funciona cada etapa, os erros que você não pode cometer, o que é esperado e analisado em cada etapa e como andar bem, é óbvio que vai bater muito nervosismo e ansiedade a ponto de a timidez te atrapalhar porque você não sabe exatamente o que tem que fazer. Aqui no meu canal você vai encontrar uma série de conteúdos sobre cada etapa do processo seletivo para você se preparar. E quase todo dia eu abro uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram para tirar dúvidas. E é importante você saiba que independente da sua preparação, é natural bater um pouco de nervosismo no processo seletivo porque você está indo para um momento muito importante que vai literalmente definir se você vai conseguir ou não aquela oportunidade de iniciar a sua carreira. Qualquer pessoa fica minimamente nervosa diante dessa situação. Eu mesma, por mais que eu sou extrovertida, tinha preparação, eu ficava ansiosa para ir para um processo seletivo. Mas quem se preparou muito bem vai chegar muito mais seguro, muito mais confiante numa dinâmica, ou na entrevista porque já sabe o que fazer, já sabe como resolver um case, como responder as perguntas na entrevista. Você não vai ser pego de surpresa. Você vai passar aí para um processo seletivo com muito mais segurança, diferente daquelas pessoas que não se prepararam nada e só chegaram ali totalmente perdidos. E aquela aluna que eu mostrei tremendo antes da entrevista, ela se preparou ao máximo comigo e apesar de ir nervosa ali para os processos seletivos, ela conseguiu controlar muito mais isso e conseguiu o estágio dela na Bosch, uma multinacional alemã. E se você quer a minha ajuda para se preparar para os processos seletivos, eu tenho um programa de preparação para processos seletivos chamado PDA, o plano da aprovação. Lá você vai ter acesso ao meu curso que passa em profundidade por todas as etapas do processo seletivo, tem mentorias, simulação de apresentação pessoal, simulação de dinâmica, simulação de entrevista. Você vai poder praticar em um ambiente controlado e simulado sem ter medo de errar, porque ali ninguém vai rir ou julgar você. Porque os outros alunos que estão ali, eles estão passando exatamente pelas mesmas dificuldades e inseguranças que você. E principalmente, você vai poder receber orientações e feedbacks para saber onde você está errando e o que você precisa fazer para corrigir nos processos seletivos reais. E além disso também, toda semana durante um ano, você vai ter calls semanais onde você vai poder tirar dúvidas, receber feedbacks e orientações diretamente comigo. E como eu faço esse acompanhamento mais próximo com os meus alunos, eu preciso limitar a quantidade de vagas e eu só abro turma umas poucas vezes por ano. Então pode ser que no momento que você está vendo esse vídeo, eu não tenho vagas abertas. Eu vou deixar aqui o link do WhatsApp do meu time para você entender melhor sobre o PDA e consultar se tem vaga disponível e também o link da lista de espera da próxima turma aqui na descrição desse vídeo. Entra na lista de espera que eu te aviso quando tiver uma nova turma com antecedência, fechado? Bom, se você chegou até o final desse vídeo, tamo junto, deixa o seu like aí, se inscreve no canal e rumo ao estágio foda.